A ponta do perco, a chora batata sabe a meu gosto Dava, beija, café, chocolate, piscote, salada de fruta Suma de marmão, vamos ver a filha de pão Com uma ronja, abriga batata, cora do rio do bom No jantar, abriga, batata do almoço E a lente ouve, se quer, mas que eu parara dos meus sorros Chegou em casa outra vez, foi na E com a pena, sem razão E nos copiaram, se seguram, é amor Vou dançar a batida de irmão, levanto o bico, me lavar de amapá Vale pro povo, assim, pro gato, batido no chão, cachaça, no bar E não, chuleiro, pegue, sapato, quem é par Com uma ronjão, e vou trazer planta de uma mão Com um papilão, me quis segurar E você desarmou, foi na rua de cor Entrou no meu louco, lá no chanel Chegou no fundo, aberto o avião Cantou, olhando e com a bela, deu mesmo Com uma ronjão, a polícia chegou Foi por que cada entrou Na lontinha, mas que vindo A liga é a mulher Com uma ronjão, a polícia chegou Com uma ronjão, um suco de maglão Vamos ver a brilhão Com uma ronjão, a pauta com a brilhão Com uma ronjão, a paulada que o porta não lançou Não é não tinha opção, tem mais na rua Ela dispenseou, amouso, 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 amouso Mais uma vez, é sempre assim. Música 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 Música